No dia 14 de setembro de 1948, foi constituído no interior de Goiás, o município de Uruana, aquela que se tornaria, em alguns anos, a capital nacional da melancia. Eu, quando nós mudamos para aqui, eu tinha 4 anos de idade, que o papai começou a fundação de Uruana. José Alves Toledo tinha vontade de fundar uma cidade, mas ele tinha uma preocupação muito grande na questão de água. Onde ele construiu a cidade, ele localizou os três suentes de água aqui, o Uru. A Larginha do outro lado e o Leão de cá. Entre as diversas histórias sobre o nome da cidade, existe uma lenda. Me disseram que perguntaram ao José Alves Toledo que ria esse. Ele falou, é Uruana. Falou, ah, nós vamos pôr o nome de Uruana. Mas não foi bem assim. Ficou essa lenda aí, que ela falou assim, aí arrumaram Uruana por causa do nome dela e do Uru. Uma das primeiras construções, e que se tornou o cartão postal da cidade, foi a igreja matriz de São Sebastião. São, ele, por ter princípios religiosos, ele pensou logo na construção de uma igreja. Tinha uma capelinha já. Era uma igreja pequenininha, naquele mesmo lugar. Mas era uma igreja de... tipo capa de cangaia mesmo, não era uma igreja. Aquele tempo era tudo na marreta. Os meninos eram para quebrar pedra, para ganhar dinheiro. Tinha uma festa, não estava dinheiro, não construía. Não foi o poder público que construiu, foi o povo mesmo. A simbologia da torre da igreja faz menção à Nossa Senhora. E lá em cima, no final da torre da igreja, tem uma estrutura geométrica com uma bolinha em cima, simbolizando a cabeça, o corpo e a cabeça de Nossa Senhora. Em homenagem à mãe que todos os uruanenses acreditavam. Uruana sempre foi uma grande produtora de grãos. E na busca de um novo produto para diversificar e impulsionar a economia do município, após resultados de pesquisas, iniciou o plantio da melancia. A cultura da melancia iniciou-se em Uruana em 1968. Ela veio para a Uruana em consequência de que naquela época só plantava grãos, feijão, milho. E o Uruana precisava de um produto que impulsionasse sua economia. O seu limpo, cujo agrônomo doutor Arsene da Silveira, primeiro extensionista aqui, foi aluno no município de Jaraguá. Então juntou os produtores, o Monsenhor, e o Monsenhor pediu ao agrônomo Arsene da Silveira que estudasse, viabilizasse alguma fonte de renda para os produtores do município. Ele pediu um prazo de seis meses, mas com 90 dias retornou e falou que tinha achado a solução para o município de Uruana. que era a cultura da melancia. Atualmente, Uruana planta 3 mil hectares e produz cerca de 50 toneladas de melancia por hectare, gerando aproximadamente 2 mil empregos. Quando a melancia vai bem, a economia do município também vai. Porque aquela renda é investida em saúde, em educação. Somente uma gestão inovadora para fazer grandes investimentos na saúde e educação de seu município, pensando sempre no bem-estar da população. Hoje, é 14 de setembro de 2018. Nossa querida Uruana completa 70 anos de emancipação política. Uma terra fértil e abençoada por Deus, de um povo próspero e trabalhador, e que ama a sua terra. Então, o que eu desejo é que Uruana continue como campeã da melancia no país. Parabéns, minha querida Uruana, pelos seus 70 anos, que eu convivi, né? Parabéns para Uruana, que essa data repita muitas e muitas vezes, com muita saúde de todos os uruanenses. Parabéns, Uruana, pelos seus 70 anos. E é o meu lugar. É aqui que eu vou encerrar a missão, aqui na terra. Porque Uruana é o melhor lugar do mundo. Pode estar certo disso.